Agenda Esporte 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 sucesso lá fora e você fala um pouquinho da sua história rápida e de foto a nossa pra resumir assim é eu trabalho no futebol amazonense desde 2014 entrei no nacional trabalhei lá no nacional na época no sócio torcedor e sou estudante publicidade né é tive que parar um pouco por questões pessoais na questão de faculdade trabalho e aí eu nessas nossas andanças no futebol meu esposo é atleta é tive uma escola eu tenho que dizer que é uma escola né que foi o castelão que foi onde eu iniciei a fotografia esportiva e os meus professores eram os próprios rapazes os próprios profissionais de fotografia que trabalham lá né é um dos eu tenho que citar aqui o principal que é o pedro chaves que é o ele é o fotógrafo da federação cearense né ele foi o meu grande mestre e aí eu fui estudei a fotografia e trouxe pra cá quando a gente voltou pra cá para o janta trabalhar no futebol amazonense e eu tô trabalhando junto aqui com eu vou te falar uma coisa é eu tive prazer de conhecer um fotógrafo esportivo por acaso assim eu morava em rio das ostras lá no rio e a gente um programa de esporte lá na bandeirante na rádio enfim e eu acabei conhecendo apareceu lá na minha produtora um rapaz chamado celso avila ele tinha acabado de chegar em rio das ostras e tal queria fazer frila mostrar o serviço dele e eu vou dizer ele foi pra mim né é um dos melhores fotógrafos esportivo que o brasil já teve é uma pena esse rapaz ter parado eu vou te dizer é ele tem uma foto ele ficou muito conhecido é no esporte tv uma vez o falcão o jogador de de salão na futebol de salão ele deu um murro na cara de um outro jogador lá e ele dizendo que ele foi convidado pelo 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 galvão bueno lá aquele esporte do do galvão bueno programa e ele dizendo que não demorou nenhum não aí foi não mas tem uma foto aqui do céu suave lá é o exato momento e aí eu depois eu comecei a ver umas fotos dele depois vocês tiverem curiosidade céu suave então foto do marcos ele tem foto de do goleiro marco do palmeira fazendo uma ponte espetacular aí torcendo enfim o cara é fera sabe e eu e eu vi eu fui eu a debora a gente busca muito trabalho da debora o portal né ela faz foto para a fafe né a federação só para a federação não 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 eu trabalho para assessoria de comunicação do manauara também no manauara então ela acaba postando um monte de foto e é o banco de dados né a gente vai lá e a gente tem que dar o crédito para eles então a cada foto é muito espetacular inclusive eu quero já de antemão falar aqui para você a gente quer no final do ano eu vou pegar algumas fotos da débora da petra de enfim de outros que fornecem faça esse trabalho maravilhoso que se não são eles a mídia não funciona porque é inviável a gente pequeno no portal pequeno que nem o nosso começando a gente tem um repórter em cada em cada jogo então a gente acaba pegando o banco de dados da fafe do próprio manauara do nacional enfim dos fotógrafos então a gente tá lançando já já tô separando umas fotos suas aí é segredo agora não é mais segredo né e a gente vai fazer uma votação sabe da foto mais olha você fala que o portal é pequeno mas eu acho que nem o G1 tem um repórter em cada jogo não pois é nem o G1 não tem e assim ó eu não falando bem do nosso do nosso portal né mas é o slogan já é assim futebol e tudo mais a gente fala de futebol claro que é o carro-chefe do brasileiro não tem como não falar de futebol mas a gente acaba agregando assim um monte de assuntos e falando de especial de futebol eu queria já de cara aqui que já saiu um monte de campeão estadual né nesse final de semana saiu vamos lá rapidinho aqui só para gente não deixar passar o galo campeão mineiro Fluminense desculpe aí deu um chocolate de páscoa do Flamengo eu acertei no primeiro jogo eu aqui no podcast eu falei que o Flamengo ia ganhar não porque eu achava melhor não eu até achei que o Fluminense era melhor mas eu digo pelo seguinte porque estava perdendo demais então uma hora o cara tem que ganhar então por isso que eu falei que ele ia ganhar ele ganhou o primeiro jogo realmente e enfim depois vai comentar esse jogo aí tem a Bárbara Domingos que levou um ouro net no ginástica rítmica muito show essa menina vai dar um bom trabalho Paris eu acredito que ela vai trazer uma medalha o Palmeiras foi campeão eu confesso que eu já esperava esse resultado assim apesar de tá torcendo um pouco contra a gente acaba torcendo por mais fraco né a gente tem essa tendência assim aí vem Fortaleza campeão Criciúma lá no lá no Santa Catarina o Tocantinópolis é tri em Tocantins já consagrado o Atlético Goianiense foi lá em Goiás o Atlético Paranaense voltou a ser campeão lá depois um certo tempo o Cuiabá leva o tri lá no Mato Grosso e o Grêmio conquistando o título o terceiro Exa o terceiro Exa agora eu falei tudo isso eu quero fazer uma pergunta para vocês dois é teve um episódio não sei se tu ficou sabendo lá no campeonato mineiro não sei se tu ficou sabendo Débora que por questão a Globo que detém o direito de transmissão lá e parece que atrasou ou tinha enfim é eles a pedido da Globo hoje é só pelo menos é o que foi anunciado no portal a pedido da Globo não foi transmitido é não deixaram o América receber a prevenção de a premiação de segundo lugar de vice por causa de tempo por causa do atraso ou seja é só premiar o Atlético e pum ah não mas deve ter recebido depois não foi mostrado né não não foi não 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 recebeu ainda ela vai receber na casa dela outro dia ali não foi sabe mas aí foi uma coisa assim o problema que eu acho que é uma assim meio forma antidesportiva né não 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 sei não eu acho que a TV hoje tem o seu tempo né é o espaço e tem os anunciantes ali eu acho que se atrasou a programação a TV não tem culpa tem outros compromissos com outros patrocinadores depois faz outros patrocinadores não vejo assim não não vejo eu eu vi se não fosse pagar mas vai pagar ou não 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 vai então eu digo eu digo assim a questão do atleta assim o cara fica meio chateado mas isso é um de apenas não receber na hora não é receber na hora o dinheiro não querido isso deve ter recebido já deve ter recebido eu tô falando aquela sensação de receber a medalha ali na hora não mas poderia ter recebido só não ia ser mostrado porque faz outros compromissos na televisão não é isso aí que tá não não para não mostrou não mostrou não não recebeu porque quem recebe primeiro é o segundo lugar né é depois que recebe o primeiro é aí por questão de tempo não é mas atrasou a TV não tem culpa de ter atrasado né e aí ela dita a regra que ela pagou é uma questão contratual né a fila anda né tem os outros compromissos outros então o culpado na verdade foi a organização que atrasou é eu acho que a culpa é da organização até que acho o culpado disso aí muito bem então voltando aqui para o campeonato amazonense as excludentes da responsabilidade civil a teoria dos contratos é é é é é é né caso fortuito força maior deu algum dilúvio lá em BH provavelmente teve algum acidente de grandes proporções pode ser tanta coisa não então são as maneiras de responsabilidade contratual lá se não aconteceu nenhum episódio de paciência a TV não tem culpa não tem que cumprir o contrato tem outros contratos tem outros quando quem vem depois paga a TV é tipo conforme é tipo o rádio é tipo conforme os horários a audiência é maior ou menor conforme os horários imagina o atropelo que ia dar com o patrocinador porque pagou no horário tal só entrou meia hora depois e aí tantos milhões de audiência menos de espectador não se lasca a emenda fica pior a emenda é pior do que o soneto é então não vejo culpa aí na TV não muito bom agora vamos falar é uma coisa que eu que eu percebi aqui no campeonato amazonense principalmente no nacional eu fiz questão de de anotar isso aqui no nacional pelo o nacional ele começou a desmontar o time né porque perdeu aí começa a mandar embora enfim mas eles começaram a mandar embora sem antes acertar com o técnico novo que também o técnico saiu foi feito um acordo lá enfim foi o que divulgaram foi feito um acordo saiu de boa de livre espontânea um acordo entre eles entre as partes que não cabe a mim aqui também se não foi se se é ou se não é mas eu quero dizer o seguinte vendo o lado do futebol parece que tinha um que tava pra ser contratado hoje foi contratado não sei eu vi o clube anunciar na página o cavalo o cavalo o fajardo é o que saiu né que saiu o cavalo parece que tava pra chegar ou tava assinando ele já já fez um treino ele já fez um treino na reapresentação de hoje hoje ele já fez um treino pois é então veja só como que um time o cláudio e deba como que um time dispensa um jogador é sem antes ou renova tô falando dispensa mas também renovou com uns com outros né ele dispensou aqui ó tem a tem a lista aqui deles quer ver é a diretoria do leão divulgou nota oficial nesta terça informando como acordo treinador além de auxiliar analista tal toda equipe é lógico tal aí ele botou pra fora mandou é não não renovou com o lateral ju do nacional o meia roni e o atacante passira que também é um atacante que fez um gol no campeonato todo não mas foi um gol foi um gol decisivo foi importante então olha aí fez um gol não foi qualquer gol e ele não foi em cima do iranduba não foi um gol em cima do manau não foi um gol em cima do manaus o time da terceira divisão entendeu foi um gol que virou o jogo pro 2 a 1 aí entendeu foi com peraí existem gols e gols pois é então tu até veio veio ao encontro que nem dizia o nosso amigo fernando parede foi ao encontro daquilo que eu tô falando aí eles renovaram com alain patrick com cleiton érico júnior e paulo ponte renovaram esse pra pro jogo pro campeonato de série d aí eu te pergunto e o técnico se ele chegar por exemplo se o técnico chega e fala assim não mas você renovou com érico júnior não era muito a minha praia não eu preferia o o nome esse tal que fez o golaço lá não sei se foi bom o parceiro eu prefiro o parceiro olha vou te falar eu o brasil é uma cultura terrível qual é a cultura que existe no futebol brasileiro quando você ganha você é endeusado tudo que fez é o certo viu o português lá no flamengo o jorge é um deus ó não ganhou mais nada em lugar nenhum que foi mas é um deus porque ganhou lá no flamengo nove meses ele ficou lá agora quando você não conquista o resultado não ganha aí também aí tem aquela outra vai é o inverso aí nada presta essa é a cultura do futebol brasileiro o que me assusta não é o nacional ter trocado não ganhou o campeonato trocar o treinador o que me assusta é ver o flamengo ganhar a libertadores e a copa do brasil e trocar o treinador trocar o treinador é isso que me assusta é você ganhar troca o treinador do time que você bateu entendeu e aí pegou o treinador do corinthians não ganhou do corinthians a copa do brasil e aí você tira o treinador e contrato do time que você ganhou eu nunca tinha visto isso no futebol não na minha vida na minha vida inteira nunca tinha visto coisa do futebol na relação nacional acho nacional tinha quatro opções quatro opções para fazer vou falar na ordem do que eu acho que eu de preferência que preferência que eu faria quatro opções primeira opção Debra se tu discordar tu pode falar não tudo bem estou só observando aqui na primeira opção eu acho que o trabalho do 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 Fajardo Fajardo trabalho bom rapaz você montar um time de futebol futebol esporte coletivo não é simples você pegar do zero montar um time é fácil a gente falar aqui no microfone a gente resolve o problema do mundo sete anos sem ganhar nada e o cara tem que chegar em quatro meses fazer o que não tem que ganhar não com dois times da série que estão na série C acho que sem dinheiro não né mas tem que ter tempo mas aí assim então aí você monta o monta o monta o não com o time que foi se fazendo durante a competição né porque foram vendo as deficiências e o time que chegou para jogar com o Manaus não é foi o mesmo que estreou contra o Rio Negro no primeiro jogo da competição óbvio né então aí ele foi e eu acho que o que o que o que o Fajardo encontrou o time no primeiro jogo com o Manaus na arena na fase de classificação ali foi aquele um a um que o Manaus inclusive saiu na frente nacional foi em cima e fez dois um a um poderia ter feito dois ter ganho aquele jogo mas foi um a um que eu acho que inclusive foi o primeiro jogo que o Érico jogou depois que ele voltou da lesão dele que ele ainda não tinha estreado é o Érico foi um bom jogo ele fez um bom jogo aquele dia é não aí o time todo jogou bem todo time jogou bem ali naquele jogo como não aquele um a um na arena desculpa não não aí olha só então então na minha na minha primeiro na minha opinião então no meu modo de pensar futebol eu acho assim que eu manteria o treinador manteria o treinador porque você compra você vamos pro pro inverso do que é manter o treinador tirar o treinador e pegar um outro começar tudo de novo do zero não isso aí é impensável então os dois extremos manter o treinador e pegar um do zero que não conhece os jogadores que não viu o campeonato e o Fajardo tinha um elenco não é não vamos supor o seguinte que tiro decidiu tirar o Fajardo aí contrata um treinador sei lá da Bahia não sei do Rio de São Paulo mas que não viu o campeonato seria o opo aí seria aí seria jogar fora todo o campeonato toda a experiência e começar um trabalho do zero para jogar uma série com times que vem com o elenco já montado é tudo bem que com deficiências mas um time entrosado você pegar o São Raimundo lá de Boa Vista o Princesa aqui você vai pegar os times do Acre lá que já já vem jogando lá o as competições enfim aí o que então então você seria terrível graças a Deus apesar de não ter mantido o treinador que era assim mas tem um que conhece o time pois é aí dos que bom aí bom então o extremo não foi feito né então qual seria o pior prejuízo no meu modo de entender é é colocar um treinador que não conhece o plantel que tá aqui que ia querer trazer os jogadores todos de novo de fora um gasto absurdo e e que a gente já sabe que não ia dar tempo de de a competição é beleza então isso não foi feito também então acho que aí nesse aspecto bacana repente até o não então a opção a já manter o cavalo que eu faria de um pitacozinho não todo mundo da seu pintar não não eu digo nessa demissão nesse não sei não sei eu 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 no meu caso eu luz Cláudio que para mim é muito fácil falar daqui é eu não teria mantido o Fajardo e reforçado pontualmente algumas posições ali no Nacional nitidamente carentes mas teria mantido aquela base do campeonato estadual e que acho que é o que vão fazer vão manter a base do campeonato estadual e contratar pontualmente os jogadores essa e seria o que eu faria bom o Nacional optou para eu demitir a comissão técnica pegar o treinador daqui que estava no Rio Negro mas que conhece os jogadores já fez o campeonato aqui conhece jogadores fez bem no Rio Negro não mas aí peraí o treinador ele não entra em campo ele não chuta a bola para o gol mas ele não tinha condição o Rio Negro entrou com ele entrou o Rio Negro entrou na competição para não cair e esse objetivo foi eu acho que não ele superou ele superou isso aí foi bem e chegou a fazer lá o jogo lá das três oitavas com o com o com o das quartas né com o Manauara perdeu para o finalista sim perdeu e e e dois jogos e e perdeu por uma diferença menor que o princesa que é que tava disputando a vaga o princesa perdeu favorito né de três a um princesa perdeu de três a um para mim foi a decepção do o que eu esperava mais dele eu acho que eu tenho uma opinião adversa isso porque eu acredito não porque eu trabalho lá mas não pelo desmérito do Rio Negro mas uma na hora também tá tá fazendo um trabalho não tá 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 enfim o o elenco do Rio Negro é muito limitado eu não gosto eu comparo o Manauara sabe a quem eu comparo o Manauara não existem vários caminhos tem um ditado não não peraí tem um ditado que diz o seguinte todos os caminhos levam a Roma sim vocês estão jogando assim estão ganhando parabéns nota 10 menos méritos eu não gosto por exemplo quando o Onsecaudas ganhou a Libertadores foi igual o Manauara assim é aquele jogo na defesa é com jogadores fortes atacando a bola não deixando o adversário jogar qual foi que o Onsecaudas 1 a 0 era goleada para o Onsecaudas quando ele ganhou o Onsecaudas da Colombo não 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 mas pois é esse foi um grande mal da Copa de 82 que nós é porque como o futebol arte não venceu então a gente virou escravo do resultado então o que importa é o resultado então você obteve o resultado ok não obteve o resultado isso eu critico critiquei ainda agora não critico agora então assim é o tipo do de jogo do Monar os 11 jogadores ali atrás da bola e não apenas isso mas atacando a bola atacando a marcação chegando junto aí no tornozelo beliscando ali por exemplo se aquele jogador do Princesa não perde a cabeça o Manauara ia ser expulso rapaz ele foi uma agressão aquilo ele chutou o jogador aí o Arthur já vinha para expulsar ele vai chutar também lá o outro lá o do Princesa só ia o do Manauara só ia o do Manauara expulso ali ia mesmo ele não ia expulsar ele ia expulsar só o do Manauara o cara vai lá e agride não tem cabeça para jogar um jogo decisivo entendeu e aí eu queria ver uma coisa que não aconteceu porque uma coisa é você jogar assim com os 11 jogadores atrás da linha da bola você entra em campo para não deixar o adversário jogar quando você tem a vantagem não é verdade porque se for 0 a 0 você passa mas agora com o Amazonas a gente vai ver um outro tipo de jogo porque quem começa campeão é o Amazonas que tem a vantagem se for 2 0 a 0 então em algum momento se o Manauara não encontrar um gol assim numa bola fortuita num lance isolado uma bola parada ele vai ter que ir para o jogo nós ainda não vimos isso porque no outro jogo que ele ganhou de 2 a 0 do Amazonas ele também não foi para o jogo eu digo sempre que eu sou comentarista de melhores momentos eu só vejo o jogo do Nacional agora dos outros eu vejo os melhores momentos assista os melhores momentos não sei o que estou dizendo pega aí igual esse último jogo do Princesa também entra no Google aí assiste os melhores momentos de Amazonas e Manauara que o Amazonas criou 10 chances de gol e não fez o Manauara foi lá duas vezes e fez dois gols acho que com o jogo do Princesa foi assim mesmo também o último né quem jogou foi o Princesa pelo menos eu acho ah esse último mas o primeiro jogo ali o primeiro jogo quer dizer eu acho que só o primeiro tempo né no segundo tempo não era maçã eu acho que o Princesa ali ele saracuteou pra casa eu acho que bateu no teto veja o Princesa precisava de um meia de maior criatividade precisava de outro atacante entendeu só o Aleilson ele deu o que fez o que pôde mas aí o pessoal começou a marcar aí não tem mais não tinha uma válvula de escape né então e esses jogadores são caros o Princesa não tem condição de botar esse jogador eu acho que ainda assim você pegar os cinco times do campeonato quem são os times que investiram os dois da série C Manaus e Amazonas aí você tem Manauara e nessa ordem aí Nacional e depois do Nacional o Princesa o Princesa foi o quinto orçamento e conquistou a vaga na série D cara então foi um trabalho que alcançou o objetivo entendi superou né é superou entendeu por exemplo o Nacional tinha que por força das circunstâncias da classificação tinha que bater os dois times da série C pra chegar na final do campeonato venceu o Manaus mas não deu pra passar pelo Amazonas o Amazonas ainda teve a sorte de contar com os erros da arbitragem que não foram poucos no jogo decisivo não foram poucos ah pô se o Nacional ia ganhar se faz o primeiro tinha que fazer o gol no pênalti depois tinha que fazer o título de habilidade Amazonas e Nacional é é o jogo da semifinal Amazonas e Nacional o Amazonas ganhou o primeiro jogo o Nacional teve o primeiro jogo o Nacional teve o maior número de chances e não fez o gol a chance que o Amazonas teve a falha lá atrás ele foi lá e aproveitou o Amazonas ganhou parabéns pra ele no segundo jogo o Nacional foi bem assista os melhores momentos o Nacional foi bem não teve uma bola que o zagueiro entregou de novo que o Jonathan salvou entendeu o Manaus não fez mais nada o Manaus não fez mais nada no jogo mas ia acabar ganhando se o Jonathan não tá lá pra defender aquela bola entendi então o que que acontece ali agora teve uma arbitragem ali desastrosa foi a arbitragem eu vi a polêmica no grupo não foi a arbitragem mais desastrosa do século 21 aqui no futebol mas não me cita outra não tem outra o sujeito não vê olha eu tava pô começa o seguinte eles fazem tudo pra dar errado o campeonato né bota jogo no zamite que não tem cobertura rapaz um sol e como a arquibancada é baixa cara dá 5 horas da tarde 5 e meia ainda tem sol ali o cara ainda tá no sol então é 90 minutos de sol eu fui com meus dois filhos pequenos um maior já de 14 anos e o outro de 11 o de 11 sentiu cara aí eu digo não vamos ali pra debaixo das bandeiras a gente ficou ali por baixo das bandeiras assistindo então eu assisti o jogo de um lugar horrível em pé junto do alambrado cara e na hora do pênalti eu olhei eu até comentei no grupo do que olha gente eu tô aqui no estádio numa posição horrível mas eu acho que foi pênalti não demorou o Claudio São Paulo bota no grupo a imagem eu disse não pô isso aqui é um pênalti então eu estava num lugar horrível e vi o pênalti o árbitro infelizmente não viu não sei se ele tava encoberto com o sol porque o lance o lance foi de uma clareza solar o lance foi de uma clareza solar absurda né e depois ia ter varno agora uma coisa curiosa ele não viu ele não viu o pênalti mas ele viu a expulsão do que não houve é a expulsão espírita não não foi espírita ali foi a que tu viu lá não teve não teve não teve mas ele ameaçou uma ele deu a primeira e não pegou não mas a ameaça não dá cartão eu até pensei eu até pensei Claudio eu nem vou comentar isso porque eu vou ler essas novas instruções porque eu achei tão absurda a expulsão eu digo será se agora porque se for assim agora se aprovar um negócio no futebol que a ameaça produz o mesmo efeito daí melhor dar logo dar logo então eles não vão fazer isso que vai incentivar a violência mas deixa eu pesquisar e não tem nada realmente não não tem nada disso ali não porque ele não deu porque eu tô olhando de lado assim tem uma câmera que pega ele foi pertinho de onde eu tava parece que deu mas depois tem uma outra câmera de frente um metro de distância e aí não chegou ameaçou ameaçou não deu aí o Caracay deveria ter pego era cartão amarelo é mas aí depois eu até foi anunciado que ia ter vale nesse jogo e não teve né ah rapaz pois é que prometeram um negócio que não podiam que não sabiam que não podiam cumprir né porque tem que ter nos dois jogos que na verdade na reunião que teve da federação com os clubes eles fizeram lá tipo um sorteio né como um acordo aí escolheram né pra tá o jogo e tá o jogo enfim ficou certo aí posteriormente a CBF entrou em contato né já muito próximo a data e disse que não haveria condições né de montar tudo e que o certo seria ficar nas finais e pronto e vai ter na final e a CBF quando fala CBF o que que a gente pode contar a final vai ter na final eu acredito que sim é ali o que deveria ter acontecido é a FAF não fazer afirmações que ela não tem certeza por exemplo a CBF disse olha eu não vou montar a estrutura aí porque eu só monto se tiver pros dois jogos senão vai haver desigualdade e nós não vamos participar disso foi isso que aconteceu não podia ser só pra um jogo ou faz pros dois jogos ou não faz por exemplo vai ter pros dois jogos da final então posicionamento lá da CBF que eu acho que é correto é correto entendeu tem negócio aí veja então foi isso olha eu quero mandar um abraço pro Romeu Lins eu no outro programa eu brinquei aqui que todo que toda cidade tem que ter um Romeu da vida esse Romeu é um guerreiro rapaz do skate ele briga ele briga Romeu um abraço cara sucesso pra você aí muito sucesso aí em Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro quero aproveitar mandar também um abraço pro Rafael Twin aquele nadador que também hoje é acho que é vereador lá em Campos do Goitacazes tá sempre ligadinho aqui no nosso podcast mas então gente olha são 20h45 Xamel tu pode soltar aquele da outra vez eu prometi um vídeo que é assim o Hércules Andrade fez um vídeo sobre Manaus como o nosso programa ele é assistido muito fora daqui de Manaus também eu peguei um vídeo muito bem feito de Manaus pelo Hércules Andrade eu resolvi colocar pedir autorização pra ele claro pra colocar no intervalo aqui do nosso podcast e que mostra Manaus que muita gente não sabe que Manaus é dessa essa lindura toda né essa lindura e o Xamel também produziu já um outro vídeo mostrando a comunidade indígena e tal então a gente vai pra esse intervalo aí rapidinho enquanto a turma curte esses dois vídeos e já já a gente volta valeu Xamel foi? valeu Xamel 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 valeu X Juliet E aí Tá na aldeia indígena ainda É, porque dá um delay, né? É Ó Bonito esse vídeo que o Chamel fez Com casamento lá na É O jogo do Nacional com o Amazonas Foi, chamo de volta Olha só, aqui ó O papo até no intervalo A gente continua com o mesmo assunto, né? Parece que o assunto não muda Mas Eu queria agora comentar um negócio assim Sobre esse campeonato da série Vamos primeiro falar do Nacional Da série D Tu acha Pergunta Marota, né? Pouco investimento Pra um time que quer ter uma É, uma Uma ascensão Contar seu nacional Eu acho assim Calma É O dinheiro Ele é decisivo Mas não é tudo No futebol E de agora A decisão do Campeonato Paulista A Folha do Palmeiras Se não me engano É 16, é 18 milhões E o Água Santa Com 800 mil E você vê que endureceu Ganhou o primeiro jogo Tudo bem No segundo Pesou Pesou Mas Então Mas não é aquela diferença 20 vezes mais O Palmeiras não jogou 20 vezes mais Que o Água Santa Não ganhou de 20 a 0 O jogo lá, né? Foi o segundo Foi 4 E no agregado Foi 2 a 1 Então Dá o que? Dá 5 a 2 5 a 2 5 a 2 Mas pra um orçamento Que de 20 milhões por mês E o outro que é 800 Deveria ser maior Se fosse o futebol Fosse medido por aí Só pelo dinheiro Entendeu? Não é Então Na série C Eu acho assim Que É Você tem que ter os times Com o perfil da competição Tem que ter o time ali Combativo Marcando Os times fechados Você joga em campos ruins Entendeu? Muito Muito ruins Então Não pode dar sopa pro azar Que as arbitragens São muito fracas No nível aqui do nosso futebol Tá bom decidindo o jogo É pressão Tu sabe que é um caldeirão Você joga É Mas Não Mas Mas assim Nas partes decisivas Não Mas se a gente vier na Copa do Brasil Você não viu agora O presidente do Sergipe Entrou em campo Que o árbitro Que foi o mesmo Que deu 15 minutos Pro Botafogo empatar É Então É isso cara Acontece Entendeu? É Esse número Foi 15 minutos Deu quanto? Foi 10 12 Quase 15 Jogou Adorei Só que eu sou Botafogo Eu não sabia Você e a competição Quem comprou a competição Que vai pagar A US A gente imaginou O desastre que seria Pro streaming Se o Botafogo Ficasse de fora E entrasse o Sergipe No lugar dele O próximo jogo Quanto venderia Nessa onda aí Mas isso é a regra do jogo O que é que faz? A CBF Ela vende a competição Para as TVs Então quem financia As competições Não é essa Não é o dinheiro da CBF É o dinheiro que vem da TV E aí rapaz Sei lá A lei do cão Acaba O Nacional já passou por isso Em 2015 Contra o Bahia O Nacional eliminava o Bahia Na fonte nova Até os 45 do segundo tempo 46 Sei lá 47 E aí Entraram os dois jogadores Impedidos Naquele impedimento De um metro e meio Que não precisa de De nada Você olhando Só você ver E ele O Bahia fez o gol E eliminou o Nacional Em 2015 E aí a CBF Puniu o árbitro Passou dois ou três jogos E voltou Agora se é o contrário Se ele erra a favor Do Nacional Edirinho no Bahia Aí ele ficaria um ano Sem apitar Então eles sabem Que não é nem as vezes Ah foi comprado Nada disso É que eles sabem Que é a lei do futebol Se ele errar a favor Do mais fraco Do que vende menos Ele está liquidado Então se eles tiverem Que errar para alguém É para o conforto É isso E o futebol Tem uma carga de subjetividade Muito grande Muito grande Então às vezes o mesmo lance Comporta duas interpretações E ele indo por qualquer uma delas Não está errado Quer dizer que é o modo dele interpretar Entendeu? Então não Essa subjetividade Historicamente Acaba pesando Para os times que dão maior audiência Na televisão Que dão maior retorno Para os investidores Isso daí É um dado estatístico Que não tem como Não falam Que desvia os jogos Para o Corinthians Para o Flamengo Mas toda vez que o Corinthians Joga com o Flamengo Se tiver que errar É o Flamengo que errar Mas é isso É que por trás daquilo Não é necessariamente O ato está mal intencionado É a correnteza Que rema Vai para aquela direção Entendeu? Você fica ali naquela É muito difícil Você romper Olha outro dia Eu estava vendo uma pesquisa O veículo Para ver a gravidade Para chegar no espaço Tem que voar 16 quilômetros Senão ele não rompe Não consegue sair Da atmosfera terrestre Entendeu? Então é isso Para você sair da quarta divisão Do time de menor investimento Até alcançar Você tem que ter Uma força muito grande Para impulsionar Senão você não sai E a CNC O que você espera Na CNC Da Amazonas E Manaus? Ah rapaz Eu estou aqui Deixa a Débora falar Melhor Eu acredito que o Amazonas Tem grande chance de subir O Manaus já está Já está O Manaus já está Cara Eu acho assim Outro dia eu até comentei No grupo Sinceramente avaliando o Manaus Eu acho que o Manaus Eu acho que ele já está Começando a saturar Imagina As mesmas pessoas Há 10 anos Fazendo a mesma Não Isso no Manaus O Manaus vai falar Em 2013 Também em 23 10 anos O Manaus Antes ele já mexeu Com futebol Já andava lá Pelo Nacional De todos os jovens Então Sei lá Põe aí 15 anos Futebol Mexendo com isso E tal Eu não aguentaria mais Não quero mais Lembro do meu pai Ficou no Nacional Lá de 72 Até 86 Foram 14 anos Quando foi ex-campeão Em 81 A minha avó Fazia promessa Para o papai Largar o futebol Para sair do futebol E olha que o futebol No começo dos anos 80 Aqui Era outro futebol Se eu tinha um rio náutico Tinha 40 mil pessoas No estádio Entendeu? Mas você falou Do Amazonas Por que que tu acha Que o Amazonas vai Você acompanha tudo Sim Eu acompanho Dentro do campo Ali E aí É Eu não sou Eu não tenho Autoconhecimento Sobre futebol Mas a gente Vendo A participação Do Manaus No Amazonense A gente Fica claro Que não vai ser Uma grande competição Para eles Né Porque não mudou Muito É Eles ainda Eles fizeram Mais ou menos E quem sabe Né Aí eu Foco no Amazonas Né Que eles estão Se reformulando Mais e mais Eles estão com um time Super forte Eu acredito Que o Amazonas Tem grandes chances De subir É A gente sabe Que é até mais fácil Subir da D Para C É muito difícil Agora de uma C Para D Qual foi aquele time Que subiu Foi o O que que subiu Seguidamente CSA Saiu da série D Série C Série B Série A Mas ali Quem assumiu Foi o Rafael Tenório Que é um grande empresário De Alagoas Entendeu E é Muito ligado A política Tanto que era Suplente Do Renan Carriete Mas foi o CSA Eu não sei O CSA Venceu O CSA Não O CSA Não sei O campeonato lá Estadão Não mas o CSA Meio que Porque veja É o que eu digo Ele assumiu lá O CSA Pegou o CSA O Rafael Tenório Na segunda divisão Do campeonato Alagoas É verdade Ganhou a segunda divisão Foi para a primeira E ganhou a primeira E no ano seguinte Foi para a série D Aí depois Então você já Põe aí Só aí Seis anos Seis, sete anos Só aí O cara fazendo aquilo E botando dinheiro Porque futebol Não dá lucro Já dizia o Vicente Matheus Ex-presidente do Curitiba Que ganhou o título De 77 Que o Curitiba Estava há 23 anos Sem ganhar O Vicente Matheus Dizia assim Futebol Se der lucro Porque está sendo Mal administrado Então O que acontece Ali O O Mano Como é Ah porque Tem uma turma hoje Está havendo uma grande Revolução Nas mídias sociais Na imprensa Então tem uma Garotador de 20 e poucos anos Que eles ficam cobrindo Então tem um grande mal Que não são deles É da geração deles É de achar que o mundo Começou quando eles nasceram Então eles publicam assim Ah porque o Manaus Chegou em seis finais As últimas seis finais E daí? O Nacional chegou A 14 finais seguidas De 74 Da 12 né De 74 De 74 ao 86 O Nacional O Nacional Põe todas essas finais O Nacional Disputou Então isso que E com uma diferença Elementar Na época O futebol aqui Era disputado No mais alto nível Então por exemplo A base do Atlético Mineiro Veio pro Nacional Com o Barbatana Com o treinador Toninho Cerezo Paulo Isidoro Essa turma toda E aí torceram técnico também Aí o Rio Negro Foi lá no Cruzeiro E pegou o Cruzeiro E montou Então eram times Que se nivelavam por cima Essa era a realidade E ainda tinham fast Investindo e tal Muito bem O que que acontece Na época do O que que acontece Não tem culpa disso Mas é a época dele É uma época de falência Total No futebol aqui De pandemia Tudinho E o Manaus Depois que subiu Pra CLC Passou a ter calendário Então o que que aconteceu Por exemplo Quando ele subiu em 2019 2020 Ele era um time Que tinha calendário Pra disputar E os outros times Tudo esqualidos Eu até comentei Como se ele estivesse disputando Uma corrida Com aquelas pessoas Esqualidas Daquelas cenas Ali na África Entendeu E ele Sendo O Sain Bolt Entendeu E o Manaus Ainda conseguiu Um feito histórico De perder Pro Penarol Eu não acreditava Naquele resultado E aí o Penarol Foi campeão Se não fosse isso O Manaus Tinha sido Hexa Igual o Nacional Eu disse Não foi Porque os deuses Do futebol Não deixaram Porque quando o Nacional Foi Hexa Era aqui O nível era aqui O Manaus Se habituou A ganhar o jogo Não porque ele era O melhor time Mas porque os outros Eram muito mais fracos Até o ano passado Até o ano passado Os times iam se desfazendo Agora não Houve cinco times Com investimento Não foi só o Manaus Esse ano mudou Mudou Então este favor Olha Se esse Manauara Se esse Manauara Esse Manauara E esse Amazonas O Amazonas já tem Uma contribuição Que subiu Mas se o Manauara Não fizer mais nada Já tiraram Se o Fajardo Se o Fajardo Tirou o Manaus Tirou o Manaus Da final do campeonato Foi coisa pra caramba A Débora até falou Olha Sete anos Que não aconteceu É verdade Então assim É uma pena Que o futebol Assim Mas agora eu vejo Um futuro melhor Agora não pro Manaus Pro Manaus Eu sinceramente Não sei se eles Não reformularam E acho difícil Fazer reformulações Assim muito abrangente Pro uma competição nacional Normalmente você usa Aquele primeiro semestre Pra você ir formando A equipe Vendo Não precisa dessa Daquela posição Pô Mas aí se você precisa De oito posições É um outro time Como é que vai formar Durante a competição Só se considera Um lugar só Não como assim Só dois Só dois A não ser que o Nacional Suba né Não São dois Vamos supor que o Manaus Caia pra série D Aí ele tem a vaga dele Garantida na série D Porque todo time que cai Tem a vaga garantida Na divisão Subsequente inferior Pra defender a volta Entendeu Mas aí fica Mas vamos supor que o Porque hoje quem está Na série D É só o Só o Nacional E no ano que vem Só estarão Princesa e Manauara 2024 Princesa e Manauara É porque o Nacional A menos que o Princesa Suba esse ano Aí ele estará na série C Mas hoje já com o resultado Desse campeonato Amazonas e Manauara Já estão classificados Princesa e Manauara Já estão classificados Pra série D 2024 Qual a hipótese O Manaus vai jogar Porque não tem mais Caledário esse ano Qual a hipótese Do Princesa Não jogar a série D É subir Esse ano Que ele está na série D Desse ano Também Aí ele não joga Eu achei que foi muito Eu fiquei até espantada De o Nacional Não ter demitido mais Porque a cultura do Nacional Ali é Da todo mundo tem Vai embora Pois é Aí traz Outro aquele monstro Volta aqui Trocando seis por meia dúzia Porque assim Aí eu vejo Veja só Minha visão De volta também não é Não é muito distante A minha visão Mas eu vejo assim O técnico do Do Princesa Como é o nome dele? O Lana O Lana Desde que eu estava aqui em Manaus Eu vi o Lana Que é técnico De algum time aqui Mas o Lana Ele é Um fenômeno O Lana é um fenômeno Conhecimento Eu sei Eu sei Mas não pode trazer Alguém de fora Como fazer Para mudar um pouco Essa cara Porque acaba o seguinte O Lana Tudo bem É um bom técnico É um cara gente boa Profissional Respeitado Mas aí ele sai do Princesa Vai para quem? Não sei Olha Aí ele vai para o Não Estou dando um exemplo Vai para o Rio Negro Olha Aí o Rio Negro De 2024 É a cara do Princesa De 2023 Porque é a mesmice Não, mas O problema Eles não saem daqui Tu está entendendo O que eu estou falando? Por exemplo Vou te botar um exemplo Você vai entender o que eu estou falando Eu vivo na minha produtora Hora lá Editando Fazendo Eu adquirir um certo conhecimento Mas Toda vez que eu venho aqui No Chamele Eu vou em outro editor Eu aprendo uma coisa Pô, tu fez isso aqui Como é que tu faz isso aqui? Você está lá no futebol Fazendo foto Você vê um outro parceiro lá Que está tirando foto O cara faz foto Na voz de frente Tu está ali Você está Como é que se chama? Tem um nome isso? Está trocando Workshop, né? Tu está ali pegando informação De um Passando Alguém está aprendendo com você Agora aqui E agora fica Aquela mesmice Não, mas vamos supor o seguinte Vamos supor que tivesse tirado a mesmice Quando você está se referindo aí Olana Não, tira a mesmice Vamos supor Já imaginou se o Se o Princesa tivesse contratado O Roberto Cavallo Ele tinha chegado na Série D? Não sei Rapaz, olha Eu vi Eu vi não Conheço da história O Nacional teve grandes treinadores aqui Que saíram daqui Daqui Do Amazonas Para dirigir grandes times Do futebol brasileiro Paulo Emílio Saiu daqui Foi campeão pelo Fluminense Que dirigiu a máquina Lá do Tricolor Borbatana Saiu daqui Foi vice-campeão brasileiro Pelo Atlético Mineiro Em 77 Laerte Doria Saiu daqui Ganhou o campeonato Lá no CSA Ganhou em outras praças Chegou Bom Lá em Porto Alegre Então o que que acontece Só que eu acho Que o Olana Ele É diferente De todos esses Os alunos O Olana veio pra cá em 85 Entendeu O Olana veio pra cá em 85 Ele é de Entubiara É Minas Gerais Minas Gerais Quando ele veio pra cá em 85 Foi naquele campeonato Que o Nacional classificou Pra segunda fase Brasileiro da primeira divisão Na frente Não Em 86 Ele veio em 85 Ficou ali Começou a ganhar os jogos Fora de casa Em 86 Ele veio de novo E foi o segundo ano Naquele ano Que o Nacional ganhou aqui Do Palmeiras Que foi vice-campeão paulista De 86 Perdeu pra Inter de Limeira Mas o Nacional ganhou de 2 a 1 Do Palmeiras Ganhou do Internacional De Porto Alegre Aqui de 2 a 1 Atlético Mineiro Internacional E Palmeiras Ganhou desses 3 times No mesmo ano Sabe onde é que o Nacional treinava? Naquele campo ali Do lado da sede Que hoje é gramado Mas na época era de barro Porque não tinha dinheiro pra cá Entendeu? Então veja Isto não é pouca coisa Quando o Olana subiu Com o São Raimundo Da Série C Pra Série B Em 1999 Olha os times que ele pegou No quadrangular final Figueirense Náutico E pegou o time lá do Espírito Santo O Serra do Espírito Santo E jogou com o Fluminense Numa época Que a CBF tirava a ponta Inventava as coisas Tirava a ponta dos times Pra dar pra o Fluminense Hoje não pode mais na legislação Então o Fluminense subiu Subiu pra Não fosse isso O São Raimundo Com o time aqui local Teria ganho A Série C Do Campeonato Porque ele ganhou No número de pontos Ele teve mais pontos Mas só que a CBF tirou E deu pro Fluminense Entendeu? Então ele foi o campeão Da Série C De 1999 O São Raimundo Tudo é o Landa Entendeu? Quando veio a Aquela coisa Mas ele porque o Landa O... Eu acabei de investir Me disse No que? Que o Landa de 86 E tinha um resultado Não, cara É que ele consegue Extrair Ele consegue formar equipes Com pouco investimento Entendeu? Por que que o Landa Então Agora então eu vi Eu pensei que eu ia concluir Olha, então eu vi Paulo Emílio Barbatana Esses treinadores Aqui todos E eu acho que o Landa É melhor do que Por que que o Landa Então não dirigiu Um grande time Do futebol brasileiro Porque você vê o futebol brasileiro É o seguinte Os empresários foram tomando conta Do futebol E aí o que que acontece Chega lá Um jogador Sei lá Dez milhões O jogador custou pro clube Aí o jogador diz Olha, eu não vou treinar Porque o meu empresário Porque o meu empresário Quer que eu vá ali Fazer umas fotos Isso com o Landa Não sai E você não joga Mas pronto Acabou Então isso não tem lugar Não pode fazer isso No Corinthians Não pode fazer isso Não pode fazer isso No Flamengo É, com o Gabigol O Gabigol não vai treinar hoje Porque o Gabigol Ah é, tem foto Então tá fora do meu time Aqui não pode Então é esse tipo de coisa Entendeu Mas de conhecimento Olha, eu vi o Landa Bater de frente Com dois treinadores Aqui que foram campeões mundiais Em 1999 O Landa bateu de frente Com o Parreira O Parreira Era a comissão técnica Da seleção brasileira Que era do Fluminense O Parreira O Baracir Santana O preparador físico Rapaz É um duelo tático Para quem gosta De ver futebol Uma coisa foi 0x0 Que as duas equipes Poderiam ter ganho E o Fluminense Tinha um jogador Da seleção brasileira Mesmo na série C Que era o Rony O atacante E ainda tinha Que aí o Doidinho Que é esse comentarista Agora esse Roger Flores Aí Ele era todo ele Ele era meio doidinho Quando ele jogava Esses dois caras Do Fluminense E os dois atacantes Bom, o craque Não, eu acho Mas para o nosso nível De série C Era um craque Era impensável Qualquer time da série C Ter um jogador Se quer parecido Aí veja bem Então ali Foi um duelo tático Do Lana Com o Parreira Que eu acho Que foi empate Ali Porque os dois Viu um duelo tático Do Lana Com o Felipão Esse Lana ganhou Esse duelo Com o Felipão O Palmeiras Mas o Felipão Acho que até eu ganho Mas essa coisa Que tem no Brasil Rapaz Eu acho que tem Que respeitar Não, não, não Quem é campeão Da Copa Do mundo Respeito Campeão da Libe Campeão da Libertadores Sabe o que eu respeito Que eu gostava de ver E quem monta um time Que eu gosto Como técnico O Cuca Eu gosto Pegou um time do Botafogo Rapaz O time do Botafogo É ruim até hoje Tu viu Eles recebendo A taça Os caras Desanimado Até quando ganha Como é que um time desse Vai pra frente Não Como é que um time desse Ganha É Difícil Aí jogou Aquele O Joel Santana Gostava dele De pegar um time Moído Desgastado Desanimado E conseguia fazer Não, não O Felipe O pessoal Só tinha mão pra fazer Mas é quando usam isso Pra criticar o Pelé Ah não, Pelé Não foi tudo isso Porque ele jogou Tinha craque Mas é uma característica Dos craques É uma característica Dos craques Eles terem sempre Outros Né Eles nunca estão sóis Eu sei Eu sei Que até Talvez seja mais difícil Pra dirigir Um time de craque Tá aí o Flamengo Um time que só tem craque Ganhou o que? Nada Ganhou Com Dorival Júnior Mas com Com esse Português que tá lá Agora Esqueci o nome dele Vitor Pereira Vitor Pereira Vitor Pereira Se Vitor Pereira Já por hoje Já 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 Dança hoje Não sei Ele dança hoje É Aquilo rapaz Aquilo é uma coisa De quem é do mundo empresarial E não é do futebol Quem é do futebol Não faz o que eles fizeram Não, você ganha As duas Das três principais competições Eles não ganharam Porque não dá pra ganhar as três Não dá pra ganhar Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Libertadores Não é possível Só o Flamengo ganhou O Flamengo ganhou o 80 E foi a tribo Não Tem como não O título Essa aqui não tinha a Copa do Brasil Ele ganhou o campeonato Carioca E ganhou o Brasileiro E a Libertador É Dois Mas a Copa do Brasil Se existisse Provavelmente não Porque não dá Pra chegar nas três competições Vai perder uma Entendeu? Aí Veja O próprio Nem o Jesus ganhou O Jorge Jesus ganhou O Jorge Jesus foi eliminado Pelo Atlético Paranaense De forma humilhante Dois a zero Maracanã Em dois mil e dezenove É Mas aí Aí entra aquele negócio De ser queridinho De ser não sei o que Pegou a graça da torcida Esse negócio de todo Isso aí não me comove Mas o técnico Eu acho que esse Rapaz É o seguinte Torcida é o seguinte Torcida é o seguinte Ganhou o apláudio Perdeu Vai Acabou Perdeu 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 Não tem poder nenhum Não tem poder nenhum Nós fomos ex-campeão Em 81 Em novembro Fim de novembro Dezembro Ex-campeão A torcida no estádio Gritando no nome do meu pai Mané Mané Aí em 82 No campeonato brasileiro A gente vai jogar Com o Santos Aqui em Manaus Jogar com o Santos Aqui em Manaus Valdão lotado Nacional Fazendo dois a zero No Santos Aí vem a primeira bola O Gato Engole o Franco Aí no final O Gato vai lá Pênaltis Aí o Santos Empata assim Aos 48 do segundo Tempo o Santos Empatou Rapaz Pra gente sair do estádio Meu amigo Pra gente sair do estádio Então pra você ver Que a glória E o fracasso Ali no futebol Aí o amor E o ódio Andamos juntos Me conta aí Conta aí uma história Que passou alguma dessas De confusão Eu depois que tu contar Eu vou contar uma Que eu passei no Boa Vista Eu pessoalmente não Mas o meu esposo Com certeza Principalmente no Nacional Porque goleiro Herói E vilão É O goleiro Saiu Pegou Saiu Errou Ele Aliás Eu não sei se já escolheram O Jonathan Como o melhor jogador Não é o melhor goleiro Do campeonato É o melhor jogador Entre todos os jogadores Pra mim o Jonathan É o melhor jogador Do campeonato Não sei se Não é porque eu sou esposa dele Não Mas realmente Ele é um Ele foi bem Não Cara Ele só Você não vai Você não vai me ouvir Aqui falar Que eu acho Que o David Foi o melhor zagueiro Do campeonato Que o João Melhor laterais Você não vai me ouvir Falar o negócio O negócio Mas o Jonathan Pô O Jonathan fechou É O Jonathan Olha O Nacional só O Jonathan Fechou o gol Com o Parintins Uma das vitórias Das três vitórias Que o Nacional teve O Mônio Jonathan Eu passei uma Vou te contar Eu fazia do Boa Vista Eu não sei porque Eu fazia o jogo Do Boa Vista Porque assim A bande mandava fazer Aquele jogo Do Boa Vista Só que eu era A bande Barra Marrança Do interior do Rio E o Boa Vista Apesar de sair de Saquarema De Bacaxá Ele pegava a bande Rio Então não tinha porque Eu fazer Aquele jogo Que não ia passar Nem a ver O que eu tava fazendo ali Mas a bande mandava Até o dirigente A gente falou Mas é que o Graves Passasse uma morte Ele ficou olhando a morte Ele não passa Aí eu expliquei pro cara Lá enfim E o Passa onde Todo jogo Eu ia lá filmar Todos esses caras Comentava e falava Entrevistava Aquele que era do Flamengo Como é o nome dele O Flamengo foi campeão Em 2009 Que foi jogando Carilho Não Adilho 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 Andrade 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 O Andrade Coitado Seis jogos Do Boa Vista Seis derrotas Já Eu ia na direção dele Ele falou Não Hoje não Por favor E até que eu dirigi Estou falando sério A gente chegou pra mim Não vem Caralho Eu sou perdido Faz o jogo A gente fica ansioso Bota na bande E não aparece No jogo Não aparece Porque não passa Na bande Tem que sintonizar Na bande Embarra mansa Acho que não gostaram Mas Aí eu Aparei Fazer o podcast O Luiz Arelli Quer mandar um abraço Pra ele Porque o outro podcast Ele tava escutando Não sei se ele tá Ele mora em Resende Ele era o jornalista Da Chacha Lá da Band E ele Falou Eu vou apanhar Lá na Vista Porque Os caras ficam achando E ele se botava Na cabine Tinha água Tinha comida Tinha salgadinho E ele Apareceu Que situação É rapaz Não é fácil Não Mas agora Eu quero que vocês Fassem comigo o seguinte Amazonas Ou Manauara Mas se não lá Manauara 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 Porque tu acha melhor No momento Manauara é melhor No estadual é Eu acho que vai ser O jogo interessante Eu não vou ficar em cima No burro Eu Veja Eu tenho nada contra Manauara Não Nenhum doido Aliás Eu tenho até contra O Amazonas Eu gosto Derrotou o Nacional Para fazer uma análise Eu acho O Amazonas Um time mais técnico Um time Mais empolgado Rapaz É um esboço Do time de futebol De verdade Ultrapassagem O cara passa Recebe a bola ali Na frente Vem o outro Vem na cobertura É um time organizar E tem um jogador Camisa 10 Tem outros times Não tem aqui Nenhum jogador Daquele Aquele 10 É o Tava É o Tava É o Tava Ele é meio Tipo um ganso Assim O cara É meio Morte lenta É o cara Do último passe O que passe Ele deu Para a vitória Do Amazonas Acima do Nacional O zagueiro entregou Nossa O zagueiro entregou A bola Aí a bola Veio para ele Ele nem olhou Pufufurrou No atacante O cara Fez o gol O homem do último passe É o homem do último passe Ele direciona O Manauara Não tem Aquela ultrapassagem Do lateral O Manauara tem Ali os 11 Ali atrás da bola Mordendo ali Jogando ali Em cima Os 11 Ali Enquanto a gente Vem com o resultado Só o Amazon Também não sai Lá de trás Então vamos segurando Vamos ficar aqui também Aí ele vai começar A levantar a bola Na área Porque ele não tem Jogado assim Pelo meio Pelas formas Ele vai começar A levantar a bola Na área Se tiver o cara Cabecear e fizer o gol Deleu O Júnior Deu um pênalti Eu não vejo outra forma Do Manauara fazer gol No Amazonas Só essa Tudo Amém É eu tenho a mesma opinião No primeiro jogo Eu acho que a gente Vai ver mais coisas Dependendo do resultado Se o Manauara Sair na vantagem Eu acho que o Amazonas Não vai fazer muita coisa Não Mas eles jogam bem Esse 10 aí É excepcional É louco Mas vamos ver o local Aqui rapaz Esse Rafael Tavares Bate falta Dá o passe Não Mas é um time Assim de futebol Mesmo Sabe Você olha Agora eles Eles Se desligam Em determinados momentos Da partida Parece que jogam Com freio de mão puxada Eles tem medo do sol Se tiver um dia de sol Não É tudo de fora É tudo de fora E a preparação Eles fizeram Toda no Nordeste Ou em São Paulo Nem sei E tem até uma coisa interessante Do Manauara Que eu acho que se eu vi Eu acho que o único jogo Que eu vi Que fez sol No jogo do Manauara Foi justamente o primeiro Que eles ganharam do Amazonas O resto de todos Os jogos Sobem É engraçado Não sei rapaz Eu Eu não Eu não Eu não Eu não Mas é engraçado Você sabe Que ele tinha uma corrente Então o Manauara Vai começar A fazer A dança do sol E eles Da chuva Vai ter que Porque eles jogam Com medo Eles jogam Com medo Você sabe Quando São Raimundo Estava na Série B Quando o Nacional Na Série A O jogo aqui Começava a ser vencido Na antivéspera Quando esses times Do Sul e do Sudeste Chegam Por causa do campeonato Era no segundo semestre Porque você sabe Que o segundo semestre Aqui é o verão O cara desembarcava Aquele Eduardo Que abre a porta Do avião Que ele entra Naquela sanfona Que a gente chamava Sanfona aqui Que é ponte de embarque O nome Aí que entra Naquela ponte de embarque Pega aquele barco Quente Eles começavam A perder o jogo ali É porque o aeroporto Não era bonitivo Não era Era Mas até hoje Tu sai do aeroporto E entra no estacionamento Ali embaixo O Eduardo O Eduardo Quando foi construído Ele era o terceiro O segundo Era Só perdia Para o Galeão Do Rio de Janeiro Depois é que construíram O de BH Que não é em BH É o de Cofins Depois que inauguraram O Guarulhos Já perto dos anos 90 Já por ali Curitiba Que não é em Curitiba É não Quando inauguraram O nosso aqui Esse O Eduardo Era o segundo Ou o terceiro Do Brasil Era o segundo Eu acho Só perdia para o Galeão Que hoje vive abandonado As traças Que querem ir para o Santos Do Mundo Mas essa é outra Mas é isso É outra história Mas até Cara Eu acho Que eles tem medo Assim Do calor Do time do Amazonas Você vê Aquele jogo mesmo Com o Nacional Apesar deles terem O time mais tédio Técnico e tal Se o Nacional Vira aquele primeiro tempo Com a zero Rapaz Tinha sido Isso da gente Porque a gente A infelicidade Da arbitragem A falta de critério Você vê Ele marcou várias faltas Ali para o Amazonas Perto da área Do Nacional E a barreira Ficava Meu amigo Eu acho Que não é 9 metros e 15 Ficava 11 metros Quando foi A única falta Que ele marcou Para o Nacional Ali no segundo tempo Não é culpa dele É a única Que ele viu Mas aí É subjetivo Mas no critério Objetivo Eu posso criticar Aí ele botou A barreira E o tomate Tanto que o jogador Do Amazonas Foi no acalteado Deu uma bola na cara Entendeu Então essa falta De critério Por exemplo Não enxergou a falta No lance na área Mas enxergou Uma cotovelada E não existente Então essas infelicidades Da arbitragem Destruíram E determinando E determinando Provavelmente Não sei se o resultado Mas determinou A classificação Do Amazonas Porque ali Poderia ter sido Outro jogo Ah Aquilo vira o primeiro Tempo 1x0 Aí vem pro segundo Tempo Meu amigo Ninguém sabe Porque ali Acaba o jogo Termina o jogo Ali nos amites O sol está a pino Não E aqueles caras Eu espero que não Façam isso No jogo final Veja Eu não sou contra Levar Pessoas Pra assistir os jogos Desde que você pague Os ingressos Pague os impostos De corrente Dos ingressos Que você vai distribuir O Amazonas Não fez isso Tanto que Ele levou mil pessoas Pro jogo Geralmente E só deu Trezentos pagantes Mil e trezentos Presentes Então eles devem Ter distribuído Mil ingressos E não pagaram Os impostos Isso daí é evidente Porque Senão ele teria dado Mil e trezentos pagantes Não deu Só deu trezentos Então é o pessoal Que pagou E mil E levar O problema é Você levar Não sou contra levar Desde que as pessoas Que você leve Você faça um processo Assim de Educativo Olha Não ative coisas No estádio Não leve bomba Eles chegaram No estádio Eu estava No arquivo E ainda Os ambientes Você sabe que os ambientes E a Corina Não são estádios Eles não foram construídos Para a Copa Para serem estádios São centros de treinamento Então não dá Para botar Torcida ali Uma do lado da outra Então eles Dividir com gradil Sem ATM Entendeu? Só que eles guardiam Só se for agora Porque no jogo do nacional Não No jogo do nacional Foi dividido No jogo do nacional Eles dividiram Uma arquibancada do sol Deixaram só um pedacinho Metade e metade Para cada um E ficaram tacando bombas Chegaram com bombas No estádio Um negócio que eu não via Acontecer Desde o ano dos anos 80 Porque antigamente As pessoas faziam isso Levavam foguete Para dentro do estádio Então Eu acho que isso aí Peco Para esse jogo da final Os dois times Vão ter que levar A gente Porque senão Não vai ninguém Não tem realmente Torcida As pessoas Não tem sentimentos Ah eu sou Rapaz Se o menor não Não tem É É É É É É Gerações Que O processo De você simpatizar De torcer por um clube É É Um processo Assim Complexo Que Não é assim Da boca Para fora Da pessoa Declarar Não Isso aí A gente estava Comentando aqui Já Já comentamos Sobre isso É A diferença Como é que Muitos times Hoje Não é só aqui No Amazonas Não Esses times De empresários Vamos chamar assim É um time Que não tem alma É um processo Diferente da Europa Porque você vê Por exemplo Isso acontece no mundo todo Mas o que é que Esses empresários Vamos chamar de empresários Esses milionários russos Você não sabe a origem Ali do dinheiro Não é verdade Tanto que quando a Rússia Invadiu a Ucrânia Aquele domo do Chelsea Capou o gato Saiu dali Porque se viesse Uma investigação Para cima dele É Entendeu Ou poderia Não Ninguém sabe Mas porque que Subentende-se Aí é que poderia O que que esses caras Fizeram na Europa Eles não saíram Fundando clubes De futebol Eles pegaram os clubes Que já existiam Que tinham Manchester City Isso era um time Que ia aqui Era tipo São recando aqui Não ganhava de ninguém Aí de repente Né Subiu para a série Beleza Mas eu acho que Isso não seria possível Aqui Olha o Nacional Por exemplo Eu acho que Se chega lá No Nacional O cara Eu tenho Dois milhões Para gastar Eu quero Eu acho que Eles vão correndo E pegam Uma pessoa No Rio Negro Se olha Presidente do Rio Negro Eu tenho Dois milhões Pegar com o dinheiro Tudo bem Mas na hora De gerir lá O clube Ninguém vai deixar Mas ninguém deixa Porque não tem o dinheiro Olha tem um ditado Que é uma coisa Quem paga manda Quem paga manda Então eu acho Que na hora Lá fora tem muito isso Você pega Eles começam assim Como é que se fala Uma incubadora De futebol Eles pegam uma faculdade Treina aquele pessoal Lívia Ele já nasce Com a sorcida E você vê por exemplo Hoje O Nacional Quem é que manda lá É o presidente Não tem interferir É o presidente Como deve ser É o presidente Porque o Manauara É o presidente Se viesse alguém Por exemplo O Rio Negro Está nessa situação Chega um cara lá Por exemplo Eu não entendo isso Também na minha cabeça Não entra Por exemplo Esse investimento Todo que o Manauara fez Você já imaginou Se ele tivesse feito No Rio Negro Agora o Manauara Estaria parada Falando da final Do campeonato Rio Negro E Amazônia Não é porque o Rio Negro Tem muita dívida Não mas o cara Pode pegar o departamento De futebol autônomo Tipo terceiro exato É Futebol autônomo Porque o Nacional Por exemplo O que o Nacional É o meu bom dinheiro Ou não Como Está devendo É o 4 Não sei lá A gente vai falar em 4 E 6 Não sei Não é nada Porque o patrimônio Do clube É muito maior E tem alma É o que eu falo Dívida Dívida tem o Vasco Dívida tem o Vasco Que é 3, 4 vezes O patrimônio do clube Dívida tinha o Flamengo Que devia um bit Um orçamento lá De 80 mil Entendeu É isso que era dívida Entendeu Os clubes aqui Por Rio Negro Dívida lá Não me engano É 3 milhões Mas não tem assim Agora A gente encerrar Já estamos no final Não tem assim Um salto ao risco Nesses clubes Do Nacional São Raimundo Rapaz Vai vir um cara Vai vir um José das Covas Vai mandar Não Mas quem é que se mete Quem é que vai querer Eu tenho esse mesmo pensamento Mas quem é que Eu acho que não Eu acho que quem é que vai Rapaz Não pensa assim Eu que vou ter 2 milhões Para investir no nosso Rapaz Deixa eu ter 2 milhões Deixa eu ter 2 milhões Que eu vou dizer Que vai aqui E mandar um futebol Do Nacional E eu quero ver alguém Vim mandar aqui comigo Não vem Doutor Luiz Cláudio Chá Agora Vê se eu vou lá mandar agora Eu digo Olha Quando eu estou lá no Nacional Que eu estou tocando lá O parque aquático Reativamos depois que fechou lá Tu é diretor do meu senador Não Sou conselheiro Conselheiro Não faço parte de diretoria nenhuma Não faço parte É quando me chama Não Quando me chama Quando eu sou intimado Para eu ir lá Sair da minha casa E ir lá E dizer Ei faça isso Faça aquilo Nunca vou viver fazendo isso Se o presidente me ligar E dizer O que você acha disso Entendi Mas eu ir lá E dizer Não Porque o dinheiro é deles Que está gastando O dinheiro deles É que gaste E que faça Eu vou estar na arquibancada Torcendo Torcendo Agora eu metendo Então por isso que eu não acredito Nesse negócio Dizer Ah porque vão interferir Quem que quer Porque assim Quem interfere Depois assume e paga Vai lá e paga Então quando eu estou lá No nacional Eu encontrei o diretor de futebol O senhor O prefeito O pessoal lá Aí ele me viu Ele disse Ei doutor Venha para a reunião Para que? Não Sabe o que eu não vou? Porque eu não tenho dinheiro Olha Para futebol Para a pessoa se meter no futebol Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Eu não tenho dinheiro Então eu não vou É não vou lá Então é assim Tem que ter dinheiro Para gastar Agora quando quem tem o dinheiro E gasta E quiser ouvir Beleza Mas se não Também está bom Eu não quero ir lá Para o lugar dele É Porque o nacional Eu entrei no site hoje Do nacional Tem uma escolinha Tem uma coisa funcionando Uma base fraca Não Não é que seja fraca É que isso aí Não sustenta clube de futebol Para funcionar Não 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 é sustentável Mas assim Não cria Não 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 Para criar jogador Tem que os campeonatos Serem mais longos Entendeu Você não vai formar jogador Com campeonato de dois meses Com campeonato de dois meses Só no outro ano Não existe Teria que ter E os clubes não tem condições De manter os campeonatos Mais longos Ou faz assim De dois meses Ou não faz Essa é que é a realidade Essa característica nossa Aqui Muito particular Do polo industrial de Manaus Que é o motor da nossa economia Só que as empresas do distrito Elas não produzem para vender aqui Elas produzem para vender no sul E no sudeste do Brasil Então a propaganda é feita Não é onde está a produção É onde está o consumo É onde moram as pessoas Entendeu Então é por essa razão Que elas não apoiam Nada daqui Não é apenas o futebol Mas a cultura em geral Entendeu Então é isso Aqui Ou é o governo Para entrar Para fazer as coisas Ou não tem quem faça Entendeu E o governo Parece que ainda não se interessou Em chamar Eu poderia dizer aqui Várias opções Para o governo fazer A primeira delas Transmitir o futebol Não é dois milhões Que dá para crítica Não sei Dois milhões Dois milhões e mil Para que transmitir Primeira coisa Pegava esse dinheiro Esses dois milhões aí Transmitia pela TV Cultura Pegava os dois milhões Distribuía Na mídia em geral Fazia uma tabela De repente o portal Chibata Que poderia receber Um percentual Para divulgar Para dividir Esses dois milhões e mil Pelos veículos Todos passando Ser dono Não tem dono É da TV Cultura E você todo mundo Pode transmitir Quem quiser Pegar o tempo Não é obrigado Botar a nossa logomarca Tem um canal Tem uma produtora Não O que não pode É a TV Transmitir o campeonato Paraense E não transmitir O alunoense Isso aí É o contra-sense É o contra-sense É o contra-sense No COBE No COBE Aquele time Brasil Lá Tem uma empresa Que transmite Inclusive a gente fez Uma parceria Transmite o campeonato mineiro Transmite o campeonato catarinense E você pode ir lá E buscar demais Você já imaginou Você já imaginou O tempo de rádio Como é barato É incomparável Com a televisão As rádios FM Transmitindo os jogos Os portais aqui Porque o que é mais importante É exatamente o que eles não fazem Eles poderiam inserir debate No noticiário Notícias Mas quando você vê o pessoal das FM Aqui falando de futebol É do futebol carioca É do futebol paulista Entendeu? É uma pena isso Isso teria que ter uma política Para convergir E olha Cláudio Que agora Eu conheço Com o portal Eu estou vendo Que o futebol amazonense Tem espaço sim Por que? Eu posto lá O Manoá Está na final E a gente compartilha Alguns grupos Porque agora Com essa realidade Você tem que produzir conteúdo Pois é Mas aquilo que eu falava Rapaz Sabe qual foi? O maior erro editorial Que eu vi Sei lá De 2005 Para cá Foi o jornal Acrítica O que a direção Do jornal Acrítica fez? Eles davam Três páginas Para o futebol local Duas Três páginas Para o futebol local E uma Para o futebol de fora Aí eu não sei Por que cargas d'água Eles decidiram Acabar com o caderno de esporte E fundaram aquele crack O que que era o crack? Era o processo inverso disso Focava na cobertura Do Flamengo e do Vasco Entendeu? E aí depois Mais outra página Para o campeonato paulista E uma página só Para o futebol local Para todo o esporte local Futebol aqui O que que aconteceu isso? Com o avanço Da rede social Eles foram no caminho Contrário do que deveriam ir Porque veja Se o cara assiste O campeonato paulista Ele vai querer Se informar Nos blogs Nos sites Das pessoas de lá Que estão mais perto Dos fatos O cara não vai querer Ver a opinião do Luiz Cláudio Sobre o Corinthians É Porque eu estou a três Quatro mil quilômetros De distância O cara vai querer ouvir O Juca Que fúria Vai O pessoal de lá Entendeu? Então eles não perceberam isso Por exemplo Aí como é que Até foi combatido aqui Como é que o Diário do Amazonas respondeu? Começou a editar Dia de segunda-feira O lance Trazia o jornal todinho Do Rio de Janeiro Impresso E batia de frente ali Começou a vender demais O Diário do Amazonas Então foi uma estratégia Que eles levaram anos Para perceber E o que foi mais grave ali Eles fizeram Como tinha que justificar A mudança De linha editorial De você estar cobrindo O esporte local E de repente não come Como é que é A matéria inaugural do crack Foi uma matéria Lá em Quari Mostrando O que antes era O estádio Que virou cemitério Meio que simbolizando A morte do futebol Do futebol Exatamente Quando o Quari Nunca teve Expressão nenhuma Se tivessem feito Um cemitério No lugar do Vivaldão No lugar da colina Aí tudo bem Mas a dimensão Que eles deram Para aquilo Era que o futebol Morreu E eles agora Iam passar a cobrir O futebol do Rio O maior erro Editorial Que não tem culpa Eu quero aqui Ressalvar Que os jornalistas Não tiveram culpa Com a linha da direção Do jornal Foi um erro Da direção Quando isso? 2005 Rapaz Quando eu olhei Aquilo Eu digo Meu Deus Gente Pelo amor de Deus Não vai dar Num primeiro momento Até deu Eles começaram A ter alguma Mas aí logo depois Seis meses Começa aquela avalanche De informações Da internet Aí o cara vai Pô vou ver Flamengo Entra no site da ESPN Era assim antigamente Não tinha Facebook O cara entrava no site da ESPN No site do Globo No site da Folha Entendeu? Aí Pô pra assistir as coisas E o cara aqui Dia de domingo Tinha só coluna no jornal Comentando futebol O cara Que queria saber Cara É que nem Hoje tu pega aqui A gente faz parte De um monte de grupo Até de futebol Tu sabe tudo ali Tu não precisa ir buscar Mais nada Praticamente Só quando tu quer Não E o que é pior Aí quando foi a partir de 2009 Começou a transmissão Da TV Acrítica Eles seguiram naquela linha Atacando Porque o futebol amazonense Ficou emparedado Diante de dois produtos Um produto era o Peladão Então só elogio pro Peladão O outro produto era O futebol carioca Então só sobrava Pra eles agirem Com alguma criticidade No futebol amazonense Então a crítica virou Detentora Do jeito de transmissão E eles batendo No futebol amazonense Eu me lembro De uma pergunta clássica Em 2014 Em 2013 Foi 2013 Foi 2013 Veio o ministro Pro Aldo Rebelo Aqui Coitada moça Menteando Devia ter A jornalista Ela vai e faz a pergunta Célebre pro Aldo Rebelo Ela pergunta assim Pro ministro Ministro Por que Por que Construir Um estádio Aqui em Manaus Já que aqui Não tem futebol Poxa O governo Gastava um milhão Pagando a transmissão Da crítica Pro negócio Que não tinha futebol Então Ou seja Estavam completamente Contaminados Pela visão Sulista Então Eles sentavam Assim Na beira Numa redação De jornal Pra assistir Esporte TV E a Globo E aquilo formava A opinião deles Quando nós Tínhamos Que nos contrapor Como fazem Os paraenses Fazem muito bem Se contrapor Aquela realidade Ali A gente não Aceitava aquilo E Legitimava Aquilo Então aquilo foi Talvez Eu acho que Aquilo está Para o jornalismo Assim como A arbitragem Do frutuoso O nacional Foi o maior erro Do século XXI O maior erro Do século XXI Se eu tiver o prazer De ainda Conversar com o Cláudio Daqui a uns 20 anos Ele vai estar falando Vai saber O minuto do jogo Não Porque entrou pra história Foi tipo A final de 2011 Lá em Itacoatiara Nasceu O Penerol O pessoal O Nacional fez o gol Sabe aquele lance Que Aí o Bandeira Impedimento De quem A torcida Chega Ficou surpresa E aí tiraram O título do Nacional Lá em Itacoatiara A TV Não mostrou o replay Até hoje Não mostrou o replay Do lance Apagou Foi fantasma Não passa Não sei Não passou Na hora Na teletransmissão Bébora Obrigado Por você ter vindo aqui Já passamos Foi Estou no horário O nome daquele hábito Foi encarnação Aí 2011 Foi E esse erro Do frutuoso Foi muito maior Dez vezes pior Porque o outro O impedimento É um lance assim Que sempre se dá Assim Uma absorvição Pra quem erra Ainda mais no caso Do encarnação Que quem marcou Foi o Bandeira Ele confirmou Foi no Zamite Esse jogo Não Foi no Fórum de Mendonça Foi lá Itacoatiara Itacoatiara Não Mas ali não tem Não tem Não foi o Sol Porque o Bandeira Ele veio aqui É Ele olha pro Bandeira aqui O Sol vem daqui Vem daqui Que dá de frente Pra torcida Que a gente fica O visitante Ele bota a gente De cara pro Sol Então o Sol Tava na costa Do árbitro Então Definitivamente Pelo contrário O Sol ajudou Que clareou mais Aí tudo bem Mas ali Foi um erro Menor Menor Do que esse Do Fruto E essa Teve o árbitro de fora Agora nesse jogo Não foi? Teve Ele fez um bom jogo Mas ele deu um show O pênalti que ele deu A Fábio Que foi A arbitragem local Que não daria Aquele pênalti Mas foi Porque é assim O Tele dizia muito isso Quando ele treinava o São Paulo Ele dizia Não precisa quebrar a perna Do jogador Pra ser falta Ele fez um barulho Viu? Ah foi A pancada lá Nossa Eu tava em casa Assistindo pela TV Aí eu vi Quando ele fez o único pênalti Aí o árbitro Como no lance Da expulsão E tu torce Pro Manauara? Tu é nacional Ou Manauara? Assim de coração? Pode falar a verdade Não Eu sou nacionalina Nacionalina Eu comecei no futebol amazonense Amando o nacional Aprendi a amar Mas hoje tu tem um namoro Com o Manauara Porque tu trabalha lá Eu trabalho com o Manauara Lá dentro das quatro linhas Agora que o nacional Tá fora Aí eu sou 100% robô E até mesmo Contra o nacional Dentro das quatro linhas Eu sou nacional Eu sou Manauara Entendi Sim eu sou totalmente profissional Profissional Aí eu até brinco Com a Alane Que é a assessora do Manauara Contra o nacional Lá super profissional Fora das quatro linhas Eu choro Eu vou sorrir Eu vou chorar Quando é jogador de futebol Que ele joga contra o time dele do coração São as melhores atuações que eles fazem Porque eles tem que sobrepor o sentimento Sim E vem cá E quando teu marido tá no gol E tu tá fazendo foto Só fica nele Não De jeito nenhum Inclusive contra o nacional O Manauara Contra o nacional Não peguei nenhuma foto dele Porque eu fico É aquilo que tu tava falando Rapaz até ali E ele me cobra Eu participo Eu participo Viu Domingos De um grupo de Que você também tá naquele grupo Eu jamais imaginei Tem um rapaz que era do Manauara lá Que ficou chateado E saiu do grupo Que eu falei Eu cheguei em casa do jogo Daquele um a um Nacional e Manauara Foi um jogo horrível Foi horrível o jogo Mas assim Eu não sei Vou dizer horrível de novo Porque foi muito ruim Muito ruim Muito ruim E aí eu me irritava Com aquilo Daqui a semana Não deixando o time jogar O jogo não flui Ele também não flui Não vai E aí eu cheguei em casa E fui comentar o jogo Olha eu tô voltando Do estádio aqui Eu não vi o último lance Eu já Porque caiu a chuva Aí eu já entrei no carro Com meus dois meninos Que estavam comigo Que a gente Somos os parceiros Nós treinamos pro jogo Aí eu já ouvi Que o Manauara Quase faz o segundo gol Já tava no carro lá E eu disse Bom Resalvando isso O time não fez nada O time é horrível Horrível Aí tinha um rapaz No grupo lá Eu não sei se ele era Presidente do Manauara Ele era alguma coisa Desse marco Não sei quem era Marco é o presidente Aí ele saiu do grupo Chateado Não eu vou sair Porque pra gente ficar Ouvindo isso aqui Eu disse Rapaz olha Presta atenção Me desculpa Em momento algum Eu quis Ofender Você Ou o Manauara Mas olha Ao mesmo tempo Que eu peço desculpa Eu mantenho tudo Que eu disse O time é de fato É horrível É horrível Ele saiu Ele saiu Então meu amigo Se você estiver assistindo Aí esse podcast Eu não aceito As minhas desculpas Porque não é pessoal Quando a gente faz Uma crítica Ainda mais Num nível desse É horrível Olha a minha crítica Que o time Não tem uma ultrapassagem Não tem uma jogada De meio de campo Pois é Olha Talvez você chegou Na final Pois é A gente quer falar Todos os caminhos A gente tem Uma ideia De futebol Eu acho até Que é um pouco Saudosismo Isso talvez A gente vê O futebol Jogado Quem viu O Zico jogar Quem viu Enfim Aquela dupla Casal 20 Do Fluminense O Austin E o Assis Quem viu Enfim O São Paulo Do Tele Santana Quem viu O Flamengo Do Zico O São Paulo Do Tele Santana O Palmeiras De 96 Pelo amor de Deus O Santos Do Robinho E do Aí você vê O Manauara Aquele jogador Número 3 Do Manauara O Morenão Grandão Zagueirão O Eric Joga pra caramba Olha como é Que eu já estou vendo Mas como zagueiro Não Ele fez o que Ele tem que fazer Ele está ali fazendo O que ele tem que fazer Agora Se você for comparar ele Com aquele zagueiro Que você viu lá do Palmeiras O Ademir Daguirre Não Mas a minha crítica O cara é cabeça de bagre Mas se você ver que hoje Mas a minha crítica Não é individual De cada jogador Não eu sei É coletiva É o coletivo É o coletivo Mas ele Ele tirou ali Mais 10 bolas Que eu vi No jogo contra o Ele tomou Com o xerifão da zaga Ele é um zagueiro É o xerifão O xerifão da zaga E agora ele é o que Ele deve ter Escutado o técnico dele Falando na vida dele Tem que fazer isso E acabou É Aí meu amigo Eu acho bacana Eu acho que Essa é a magia Dessa final do campeonato Ele vai Vai contrapor Dois estilos Absolutamente diferentes Ele vai contrapor Um estilo assim Mais técnico De maior Controle de bola De maior domínio de bola De maior posse de bola Envolvimento Envolvimento e tal Com o outro Que joga os 11 jogadores Atrás da linha Tá jogando pela regra E não deixa o time jogar Não é só ficar os 11 Atrás da linha O cara recebe a bola Tá ali O cara ali Fungando no cangote E tal Jogando pesado 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 Então por exemplo Com o princesa Poderia não ter dado certo Se o jogador Ingenuamente Não vai revidar a agressão Ele chegou Rapaz Ele deu um rapa No cara lá Do jogador Foi feio aquele lance E de ser expulso Cara Aí o atacante Do princesa lá Que ainda não tinha nada Que ir lá Revidar O cara parece que não usa a cabeça E o goleirão do Manaura Ainda pegou duas bolas ali Nossa Que uma eu pensei Uma bola que o Aleilson fez O primeiro lance de perigo Foi do princesa O Aleilson Perdeu o gol A bola caiu pra ele Ali pelo lado direito No ataque Bateu cruzado O goleiro defendeu Aí se é gol Era outro jogo Porque mexe com o emocional O Manaura ia ter que ir pra cima Não Talvez não Mas ia ter que se organizar ali atrás Porque o Manaura ganhou de dois gols Ele tinha que perder por três Pra ser Ele ia continuar ali na dele Mas o princesa ia se motivar Enfim Ele fez um Ganhou o caboclo do jogo Não foi? O goleiro do Manaura Foi? Foi Isso O nome dele é Dejaí 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 É o Lucas fez uma entrevista com ele lá É Mas pra mim O melhor jogador do campeonato Disparado Não era nem pra ter É o Jonathan Não era nem pra ter competição Era pra disputar o segundo lugar Ver quem é o segundo Que bom Que bom Tu ficou orgulhosa com isso Eu fico muito orgulhosa Porque eu vejo o trabalho que ele faz Não é só lá em campo Tem o extra campo também É um cara disciplinado Que ele se cuida E a impressão que eu tenho É que o Jonathan cresceu É? É porque ele começou só um menino Era só um menino É verdade Ele era só um menino Tinha casado quanto tempo? Dez anos Dez anos É É porque a minha lembrança dele É isso Então é isso Em 2011 e 2012 Era só um menino É O cara ele cresceu Ele fez uma defesa Na final do segundo turno Nacional em Manaus Ele jogava pelo Manaus Rapaz Foi a defesa do título Foi lá na corrida Ele já jogou em outro título Lá no Manaus Ele era o goleiro do acesso do Manaus Aí ele Mas acho que foi em 2018 ou 2019 No campeonato Antes do Manaus ter subido Acho que foi em 2019 Rapaz Ali na colina A semifinal do segundo turno Semifinal do segundo turno Nacional em Manaus Aí eu botava um a um O Nacional teve o lance Rapaz Da vitória O cara botou a bola no ângulo O Jonathan foi lá e salvou Ele garantiu o resultado um a um E o Manaus passou E o Nacional foi eliminado Aí coitado Aí ele pegou uma galinha morta na final Pegou o fast E passou Aí o Nacional foi lá Vem cá Aí ele foi pro ferro Aí jogou Aí subiu Foi pra série C Aí jogou na série C Aí depois foi pro ferroviário Porque tem um momento também Que eu Todo mundo é assim Tem uma hora que o cara quer sair Quer ir Quer voar É, quer voar E foi pra lá E jogou Olha aí a experiência Que eles podem dizer Olha, eu joguei no Castelão Viveu um outro ambiente Ele chegou lá já ganhando títulos Foi campeão Foi campeão Foi, campeão da Farid Lopes Ele jogou e já foi campeão Campeão lá É E voltou E aqui ele foi bem Tá fazendo um ótimo campeonato Ganhou três Que é a boca do jogo, né Tá fazendo E naquele jogo com o Amazonas Ele ganhou Ai, agora não me lembro Foi, né Foi Ganhou Porque ali Aquele jogo só foi O Mino, coitado Ele é Ele até foi um dos demitidos Ele perdeu a bola contra o Manaus A cara que ele faz Que o Flávio faz Condena o jogador Não Cuidado Ele pode atacar o jogador assim Mas Rapaz, ele Foi infeliz Foi infeliz Que lance infeliz, cara Contra o Manaus No primeiro jogo Entregou a bola lá O centroavante tomou O voo e fez o gol Aí agora contra o Amazonas Igual, igual Ele fez igual, igual Aí só que aí o Jonathan Foi lá e pegou Senão o Amazonas tinha ganho Esse segundo jogo Agora de 1x0 Entendi Já foi no fim do segundo tempo Isso aí Entendeu? Aí tiraram Já? Já deu Já deu, gente Claudio, obrigado por ter vindo Obrigado, Dúvio Conta comigo Eu agradeço muito mesmo Então estamos agora Vamos amontar o O Rola a bola É Só que vai ser gravado Você vai fazer aqui Aqueles recortes De podcast Botar assim As melhores partes Rapaz, eu não estou fazendo Não estou sem tempo Mas era o ideal Para fazer Porque esse recorte De podcast É que dá a bronca Dá a bronca É melhor deixar quieto Mostrar a tua cara Falando do menino lá Deixa quieto Mas assim O projeto do Agenda Esporte Já é Na verdade Não estou inventando nada É o rebake do que era Só que o Agenda Esporte Virou um portal Coisa que não era Na nossa época O Agenda Esporte Era só um programa E um bloco Dentro de um programa Da Bandeirante Que era o Agenda VIP E dentro do Agenda VIP Tinha Agenda Gastronomia E tal E tinha o Agenda Esporte Ele saiu de dentro Do Agenda Esporte Virou um programa independente E virou um programa de rádio Enfim E virou um programa de televisão Agora a gente montou o portal E agora Ele virou o programa Ele virou o veículo Vamos chamar assim E dentro desse veículo Tem agora Rapidinhas do Aê Que é os recortes Rapidinhas do Aê Vai ter o Rola Bola Já tem vinheta Já tem tudo Que beleza E nós vamos Soltando aos pouquinhos Estou querendo Alguém que escreva Uma coluna Sobre o futebol Amazonense Não é só do Nacional Nem só do Manauara Claro Se quiser escrever Se quiser escrever Do Nacional Quanto mais Porque eu não vou ter Tanta gente assim Que escolheu Para escrever de todo mundo Mas se quiser Está aberto O portal é democrático Eu sou torcedor Do Botafogo Mas eu gosto de futebol É Eu não gosto de futebol Eu digo assim Eu não gosto de futebol Eu gosto é do Nacional Era o Otto Glória O jornalista lá do Rio de Janeiro Que dizia que ele não gostava de futebol Ele gostava era do Botafogo E eu parafraseando aqui O Otto Glória Eu digo Eu não gosto de futebol Eu gosto é do Nacional Porque eu não assisto Eu não tenho saco de assistir futebol Nem Champions Parece até meu marido falando Meu marido falando É jogador Ele não assiste futebol Ele não é aquele cara Não aguento Mas eu não gosto de assistir Qualquer jogo não Eu gosto de assistir Aquele figurinha carimbada Sabe É aquele jogo Que o Real Madrid Eu gosto de ver O Vinícius Júnior jogando Para o seu saco O jogo que eu vejo O jogo que eu vejo O Jonathan assistir É o pós-jogo Ele vai assistir O jogo inteiro Assistir duas, três vezes Ele passa a semana toda Assistindo o jogo O jogo dele O jogo dele Ou o do adversário Pronto É só isso Eu não vejo Eu vi uma vez Ele assistindo Ano retrasado Foi a final do Palmeiras e Ah, eu não sou ciclopédia Mas no que não É a final do Do Paulista Ah, Palmeiras e São Paulo Pronto A gente estava de férias E aí a TV estava ligada E ele assistiu Ele não é aquele que está aqui É, mas é isso Gente Valeu, obrigado Valeu pela audiência Um abraço a todos Pessoal de Rondônia Rapaz, adora o programa Que beleza O portal de Roraima Tem o pessoal lá de Santa Catarina Que está sempre curtindo o programa também Tem o E eu falo um pouco do futebol de Santa Catarina No portal Eu tenho que começar a falar mais Assim, pegar essas Porque esse negócio Desde aquele tal de Google Analytics Que você começa a ver De onde que está vindo a tua audiência Aí você começa a direcionar um pouco E aqui de Manaus Claro, do Amazonas Muito de Itacoatiara Muita gente de Itacoatiara Curtindo o programa Isso é muito legal É isso aí Gente, obrigado Claudio Obrigado Débora Obrigado Boa noite, Sofia Sofia está ali quietinha Não falou nada Porque é amiga da Débora Que está visitando a gente Obrigado por ter vindo aqui Valeu, Xamel Valeu, Lucas Petrocelli Nosso querido repórter Ele está no campo Entrevistou até o Zezinho O Zezinho Bastos É, entrevistou o Zezinho Bastos Nosso artilheiro de 77 Do NASA Foi artilheiro de 77 Do campeonato amazonense De 77 O Zezinho Bastos Eu devo soltar amanhã Essa entrevista lá no grupo Do Lucas com o Zezinho Bastos Você sabe que tem gol do Zezinho Bastos No Nacional Em 77 Em cima do Atlético Mineiro Que o Fantástico mostrou E está no Youtube Quem quiser assistir Pode procurar Nacional e Atlético Mineiro 1977 Vai ver o gol do Zezinho Bastos Da Difusora É golaço? Foi de pênalti Mas foi um golaço Foi no alto Ele bateu no alto Muito bem Gente, valeu Boa noite Valeu gente Até a próxima Valeu, Xamel Já? Pode levantar? Pode levantar Pode Lucas Fazão Agenda Esporte Agenda Esporte